Eu vagava pela senda de ouro, oprimido pelo pecado e temor. Quando o Salvador eu vi, sua terra a voz ouvi, meu Jesus me libertou por seu amor. Livre estou, livre estou, pela graça de Jesus. Livre estou, livre estou, livre estou, aleluia pela fé. Livre estou, eu vagava pela senda de ouro, não pensando no amor do Salvador. Livre estou, eu vagava sem ter luz, longe do Senhor Jesus, mas liberto hoje e canto a Deus louvor. Livre estou, livre estou, pela graça de Jesus. Livre estou, livre estou, livre estou, aleluia pela fé. Livre estou, eu vagava pela senda de ouro, mas agora quero andar com meu Senhor. Livre estou, quero ouvir sua terra a voz e segui-lo sempre a voz. Glória seja dada ao nosso bom pastor. Livre estou, livre estou, pela graça de Jesus. Livre estou, livre estou, livre estou, aleluia pela fé. Livre estou. Livre estou, pele ceilão. Não adeus mão. Obrigado.